Oi pessoal, eu sou a Alexia No vídeo de hoje eu vou jogar um jogo Pra vocês verem como eu jogo Então vamos começar Isso Gente, tem que fazer esses negócios aqui que eu tô fazendo Fazer uns bonecos Pra passar pelos números Então eu vou Vem pra próxima parte Tô chegando gente Só falta mais esse E ganhei 3, 2, 1, 0 Gente, faltou um Tchau, tchau 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 Tchau